Desde julho deste ano, o Banco Central aprovou novas regras para a portabilidade de salários. O objetivo é ampliar o atendimento ao cliente e tornar mais fácil a transferência de valores entre contas. Bem, doutora, o que é a portabilidade de salário? Portabilidade é um procedimento em que o consumidor pode requerer a transferência do seu salário para um outro banco de sua escolha. Ele tem o prazo, o banco de origem, ele tem um prazo de 5 dias para fazer esse procedimento e após isso, 12 horas para transferir o salário do consumidor. Certo. E o Banco Central aprovou novas regras referentes a essa transferência. O que a senhora pode destacar para a gente que é interessante que o consumidor saiba? Bom, a grande novidade que vai trazer uma maior liberdade para o consumidor é que essa transferência ele pode fazer tanto no banco de origem quanto no banco de destino. Certo. E caso ele tenha aí essa transferência negada ou mais algum outro problema envolvendo as instituições bancárias, o que ele deve fazer? Bom, primeiro ele pode fazer uma reclamação no PROCON. Caso não tenha êxito e a demanda for até no máximo 60 salários mínimos, ele pode entrar com uma ação com pedido de tutela antecipada no Juizado Especial de Relações de Consumo ou, caso seja maior, na Justiça comum. Muito obrigada.